E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu vou buscar E aí E aí Ah, isso é um, muito grande. Ah, isso é um, ma'am. O que é muito maior? O que é muito maior? O que você quer? Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! O que é a cidade de Mambu Tardo? Vamos, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Nδα a Kate! A você tem uma fantástica! Mantando aqui 위해 Algorithาน! Mantenha-mantenha-mantenha até agora! O vamos lá! Não, não, você vai ver. Não, não, não. Vamos ver. Vamos ver o que vai. Não, não, não. Cate! 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 Outro drink. Já by se está! Cate, é um louíncent. Vai via-hay sim! Mais com um pouco, alex! région� essa! Você vai poderbilir vocês. E aí, mamaya. Ngayon lang pala na. So, I will be doing it. Wait lang, wait lang. E aí, sasam naman. Nag-impisa na naman si sasam. Nasa gilid na pala tayo naman ngayon. Tignan ko sa mapa. Bakit yung sa sol na pininta natin, palagi yung wala sa gilid. Come, come, come.